Olá pessoal, para fazer esse porta pirulitos eu vou usar palitos de sorvete. Eu vou cortar eles ao meio, vou usar 18 palitos inteiros e 21 partes como essa que é o palito cortado ao meio. Eu uso também essa cola de silicone líquida, você pode usar a cola quente também. Eu vou começar aqui colocando os palitos inteiros, dou uma distância pequena, vou encostar eles aqui e vou colar aqui nove partes desse meio palito. Começo aqui emendando, passando a cola nas duas pontas e vou emendar essa parte com meio palito. Todos a partir desse primeiro. Agora eu passo a cola nas duas beiradas, uma gotinha em cada palito. Sobrou outro palito e outro. Eu vou dividir aqui, colocando três palitos em cada espaço. O ideal aqui é colocar um peso em cima para ele ficar bem fixo. Faço então duas partes como essa. Como o meu porta pirulitos vai ser retangular, eu vou fazer outras duas partes um pouco menor. Usando três palitos inteiros e mais três metades aqui na frente. Faço da mesma forma. Começo colando aqui pela emenda. duas partes mais compridinhas e essas duas que vão ficar nas laterais. Baseado nessas medidas, eu recortei duas partes dessa placa que ficou com 22 cm por 16 cm aqui de altura. Eu vou colar aqui uma parte na outra. Passando a cola em toda a lateral, em toda essa borda da parte de cima, eu vou encapar com um papel de seda verde. eu pego então várias partes da folha de papel de seda verde e recorto aqui 5 por 5 cm. Eu dobro eles ao meio e agora eu vou picotar e eu coloco aqui no lápis então, bem no mesmo, dobro e dou uma enroladinha. Ele fica já esse efeito, ó, da graminha. Coloco um pinguinho de cola aqui e vou colar aqui. Começo aqui desse canto e vai ficar assim. Então, eu vou recortar vários quadradinhos como esse e vou preenchendo, colocando um do lado do outro até preencher toda essa base. Música 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 Preenchi aqui então todos os espaços e ele já ficou com esse efeito de graminha. Eu vou colar a cerquinha nas laterais. Prontinho! E agora é só espetar os palitinhos do pirulito ou qualquer doce que você servir com palitos. Espero que tenham gostado. Quem gostou pode dar um joinha, se inscreva no canal e fique por dentro dos novos vídeos. Música Música Música